Alô Alô, Rodrigo? Sim É Lígia Lígia? O que que é pra tua voz? Aquilo que a gente colocou, tá de pé? É claro que tá de pé Desgraçado, pensou que podia me enganar, né? Vanda! Olha aqui, se você tá pensando que vai me passar pra trás com essa tal de Lígia, você tá muito enganado, viu? É Tito Isso é incrível Essa menina não perde tempo